E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Quinta-feira hoje, ainda estamos no inverno, mas de inverno não tem nada nessa cidade, gente Isso aqui tá um calor, mas tá uma delícia, quem veio pra cá nas férias conseguiu aproveitar, gente Tá top demais! A gente vai dar um rolezinho agora, indo pra alguma praia, ainda não sei bem qual que a gente vai E eu vou mostrar e filmar aqui pra vocês Tô pensando em uma que vocês já me sugeriram aqui no canal, então há pedidos Vou colocar ela aqui pra vocês, bora lá! Estamos chegando, estamos passando aqui pela rodovia Olha o céu, gente, tá azulzinho, sem nuvem Vai entrar aqui mesmo? Sim A gente vai entrar aqui na primeira entradinha A gente nunca entrou aqui, né? Não A gente sempre entra na entrada que tem uns golfinhos Verdade Todo mundo para lá e entra lá? Vamos ver o que tem nesse cantinho aqui Você queria vir mais pro lado direito da praia hoje, né? É, eu sei que lá é zona azul, aqui deve ser igual também, né? Mas a gente não paga É, sim Aqui tem bastante pousadas, não vou indicar nenhuma pra vocês porque eu realmente não conheço Mas dá pra ver que aqui tem bastante Conseguimos estacionar lá atrás Que aqui tá bem cheio, ó E eu vou seguindo lá na frente Vou chegar de estar bem no cantinho direito mesmo Da praia das Toninhas Primeira vez aqui neste cantinho E chegando lá já vou mostrar pra vocês como é que tá Olha só, gente, que legal! Já tinha visto a placa desse restaurante na estrada Na Kajima Restaurante japonês Opa! E aquilo que a gente adora Tabela de preço Tudo bem? Dá uma pausa aí, gente Pra vocês conseguirem ver E aqui também Temaki, Uramaki Sushimi Migiri Alguns combos aí, ó A entradinha é bem aqui, ó Acho que é grande, hein? Ó, tem uma visão ali Ah! Logo mais vou vir aqui Aqui tem um beach club Ai, gente, que legal, ó Tem umas mesinhas ali Fica bem aqui, ó Nessa parte De frente pro mar Ah, tá na lista Quem já veio aqui nesse restaurante me conta Chegando aqui na faixa de areia O Anderson já sumiu Gente, esse beach club é muito legal Eu não sei o que que é Uma hora eu vou descobrir pra vocês Se eu souber mais tarde eu conto aqui E eu vou andando aqui E filmando pra vocês Olha a galera Que tá aqui, gente Olha Caraca, tá bem cheio, hein? Turminha aqui tudo na água E aqui, ó Pra direita também Um monte de guarda-sol E a gente vai caminhando Gente, tá cheio, hein? Essa é uma das praias Que ficam sempre cheias O pessoal adora aqui Eu não gosto não, gente Eu gosto mais de ir pra Mais tranquila Mas Tem uma galerinha aqui do canal Que gosta E pede Então eu vim aqui E estou aproveitando Pra gravar pra vocês Olha só a turminha que tá ali Deixa eu dar um zoom A gente vai dar um rolezinho agora Indo pra alguma praia Ainda não sei bem Qual que a gente vai E eu vou mostrar E filmar aqui pra vocês Estou pensando em uma Que vocês já me sugeriram Aqui no canal Então há pedidos Vou colocar ela aqui pra vocês Bora lá E aqui no extremo canto direito Tem Umas pedras aqui Gente, uma escadaria Eu vi Olha, aparecido no meu vídeo Eu vi um pessoal postando daqui E eu vou andar aqui Vamos ver o que tem aqui pra cima Que eu vi bastante gente Colocando daqui Acho que tem uma visão da praia Então vamos subir essa escadaria Aqui pra ver E eu vou mostrar pra vocês Deixa eu parar aqui Pra mostrar a praia Olha que vista bonita, gente Bom, gente, é aqui No meio da escada Eu tava indo até lá Mas não é Uma residência Então tem que entrar aqui Espera um pouquinho Que eu vou pular cerca Gente, eu ia pular Eu tô vendo o Anderson voltar E aí? Muito barranco Como é que é? Muito barranco Muito íngreme Então não vou arriscar não Não vai gostar de ir lá Mas pra quem quer pescar mesmo Então não Esquece Não é meu objetivo Bora voltar mesmo Aqui, ó Pra cá fica bem mais cheio, gente Olha lá pra trás E tamo continuando andando aqui Pra mostrar pra vocês Gente, parei aqui um pouquinho Na maçombra Porque o sol tá muito ardido O mar tá bonito hoje, hein E apesar de ter bastante onda Porque essa é uma praia Pra quem gosta de onda O mar até tá calmo, gente Bom, gente Essa foi uma paradinha estratégica Pra mostrar pra vocês Algumas pessoas andaram me pedindo Aqui pra mostrar pra Dastoninhas Então aproveita ali Pra conhecer esse cantinho Da direita Que eu nunca tinha entrado por ali E trouxe as imagens aqui pra vocês Agora eu vou pegar a estrada Sim, bora E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Até mais Tchau, tchau